Reviravolta no assassinato de um cobrador em Cariacica. Três policiais militares e um agente penitenciário foram presos por envolvimento no crime. Eles foram chamados pela vítima para ajudar a recuperar uma moto roubada. Policial flagra assalto e acaba baleando dois bandidos em Cariacica. Um deles morreu na hora. Criança é agredida por padrasto em Vila Velha. A menina chegou na escola com ferimentos e hematomas e os professores acionaram a guarda municipal. Tamanho da orelha entrega um dos dez homicidas mais procurados do Espírito Santo. Ele foi identificado pelo delegado justamente pelo detalhe físico. Tráfico internacional de drogas. Jovens foram presos na BR-101 com 15 quilos de maconha. Bandidos invadem ônibus e ameaçam passageiros. Quem pega coletivo na rodovia do contorno é refém do medo. Estudante de direito aluga carro para assaltar uma casa em Vila Velha. Disse que foi educado com as vítimas e precisava roubar para pagar uma dívida. Bate, puxa e não faz cara feia porque as mulheres aguentam firme. Homens estão deixando o medo de lado para depilar barba e corpo com cera. E garantem que o resultado é ótimo. A gente mostra já já. Olá, boa noite. Três policiais militares e um agente penitenciário foram presos por envolvimento no assassinato de um cobrador em Cariacica. A vítima tinha pedido a ajuda deles para recuperar uma moto roubada. Uma série de erros que terminou em tragédia. Essa foi a conclusão da polícia civil no caso do cobrador Ramon Alves de Jesus, de 22 anos, assassinado a tiros em Prolar, Cariacica, no dia 29 de fevereiro deste ano. Na época, a vítima teve a moto roubada e colocou um pedido de ajuda na internet para tentar reaver a moto. Os bandidos descobriram e pediram dois mil reais para devolverem a motocicleta. Ramon pediu ajuda, então, a colegas policiais que o acompanharam na suposta negociação. Daí pra frente, tudo deu errado. A polícia civil tinha prendido três pessoas pelo assassinato do cobrador. Uma delas, um adolescente. Mas, nesta quarta-feira, o caso teve a sua reviravolta. E a PC descobriu que os tiros que atingiram o cobrador foram disparados da pistola de um agente penitenciário. Através de investigações, a gente descobriu que havia uma outra pessoa e uma outra arma. E essa pessoa seria um agente penitenciário que estaria portando uma pistola de calibre .40 também, de propriedade da Sejus. Ele narrou que foi vítima de assalto na frente da residência dele. Logo que a gente tinha oficiado a Sejus para solicitar informações do armamento dele. Logo que a vítima entrou no mato para conversar com os criminosos, eles também entraram. E aí ele efetou os disparos. Diz ele que acreditou que a vítima fosse um dos bandidos e efetou dois disparos nela. Os policiais militares e o agente penitenciário foram presos nesta quarta-feira. Tanto o agente quanto um dos policiais estavam trabalhando no momento da prisão. A polícia civil acredita que os quatro foram até a suposta negociação para realmente ajudar a vítima. E que não estavam do lado dos criminosos. Essa ajuda que esses militares ofereceram a essa vítima já foi uma ajuda totalmente ilegal. Eles eram policiais militares, eles deveriam ter acionado o comando deles, ter acionado o CPU ou ter comunicado à polícia judiciária, que era a delegacia de furtos e roubos de veículos, que estava com a investigação do roubo da moto. O caso também está com a corregidoria da polícia militar. Para este oficial, por mais que a intenção fosse boa, a atitude dos militares foi errada. Se eles quisessem agir com um mínimo de legalidade e legitimidade, eles teriam entrado em contato desde o princípio com a atividade operacional diária ali do 7º Batalhão e feito realmente uma operação policial, que não foi o caso. Tentaram ajudar, mas acabaram fazendo uma grande confusão. E piorando depois da confusão feita, do evento morte ali, eles acabaram fazendo uma série de outras coisas, uma série de outras condições também aparentemente reprováveis. A corregidoria da PM disse ainda que os policiais envolvidos no crime podem ser demitidos. A Secretaria de Justiça abriu sindicância para apurar o caso e tomar as medidas necessárias. Todos vão responder por homicídio qualificado. Um morador de Cariacica teve a moto roubada por dois bandidos. O crime foi flagrado por um policial que atirou. Um dos criminosos morreu na hora. O homem de 38 anos havia chegado nesse mercado para fazer compras, quando foi abordado pelos criminosos que queriam roubar a moto dele. Aproximando da moto, eles anunciaram o assalto. Falou, chegou, falando, perdeu, perdeu, entrega a chave, não olha, não olha. Eu entreguei a chave na mão deles e entrei para o estabelecimento. O assalto aconteceu por volta de 9 horas da manhã. O estabelecimento fica na rua principal do bairro Campo Verde, em Cariacica. No momento em que a vítima estava sendo rendida pelos assaltantes, um policial militar apaisana que passava aqui pelo local viu o que estava acontecendo e deu voz de prisão aos bandidos. Mas a dupla reagiu. Eles teriam tentado atirar no militar. O policial disparou contra os criminosos. Um deles acabou morrendo no local. O suspeito não foi identificado. A perícia contou seis perfurações no corpo dele, sendo quatro na região do tórax. O outro, um menor de 16 anos, foi socorrido para o Hospital São Lucas com quatro perfurações, sendo duas no peito. Imediatamente sacaram da arma de fogo, acima do policial. O policial, revidando a justa agressão, efetou o disparo, alvejando os ladrões. Os suspeitos estavam com essa arma, uma garruxa calibre 32 e uma pequena quantidade de maconha. O policial não teve o nome divulgado. A moto da vítima foi recuperada e levada para a Delegacia Regional de Cariacica. A corrigidoria da PM informou que aguarda documentação da Polícia Civil para complementar a apuração do caso. O estado de saúde do adolescente baleado é grave. Menina de 10 anos é agredida pelo padrasto em Vila Velha. Mesmo ferida, a menina foi para a escola, onde os professores viram os ferimentos e acionaram a guarda. A menina de 10 anos ficou com um corte na cabeça, machucados no braço e hematomas nas costas. Essas são as marcas deixadas ontem por um padrasto que morava com esta criança. O coordenador do Conselho Tutelar em Paú, Vila Velha, disse que o agressor foi intimado a comparecer na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Vitória para prestar depoimento. Uma grande violência. Ela tinha um corte no fundo, no alto da cabeça. Ela tinha um corte quando ela levou cinco pontos. A agressão foi descoberta quando a criança chegou aqui na escola estadual professor Jorge Anísio Borjaile, toda machucada. Os professores viram e chamaram a guarda municipal até a chegada do Conselho Tutelar. A mãe pode ser também responsabilizada porque até então ali naquele coletivo, naquele momento ela não tomou nenhuma providência de acionar nenhum conselho e nenhum órgão de proteção. Ela se manteve com a criança durante toda a noite. A criança foi para a escola para que a escola pudesse tomar providência. Então essa mãe também tem que ser notificada e claro, com certeza, ser divertida. Depois das medidas legais, a criança voltou para a casa da mãe, onde aconteceu a agressão. Mas, como o coordenador do Conselho Tutelar contou, o agressor já não está mais na residência. A gente tem informação de que a mãe se afastou do padrasto, que até então não tinha esse histórico de violência e estamos aguardando agora que a justiça tome providência. Que amanhã, dia 9, ele deverá comparecer à delegacia para que as bebidas providências sejam tomadas. Uma arma apontada para a cabeça, ameaça, roubo. Tudo isso dentro de um ônibus. A rotina dos passageiros que usam coletivos na rodovia do contorno é de medo. Veja na reportagem de Felipe Chicarino. Uma manhã como outra qualquer somada a um relato que, infelizmente, já virou rotina. Assalto em coletivos do sistema Transcall. O local também nada atípico, a rodovia do contorno. Subiram três indivíduos armados, um deles até apontando a arma para a cabeça do motorista, enquanto os dois vieram pela porta de trás. E um deles já foi apontar a arma também para a trucadora, já pediu dinheiro e tudo mais. Enquanto o outro foi pedindo dos passageiros. Ele até chegou a apontar a arma para mim. O jovem foi assaltado e teve o celular levado na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. E detalhe, tudo aconteceu à luz do dia. Quem depende do coletivo tem medo. E não só aqui. Em geral, né? Campo Grande também, muito medo. Entendeu? Já de Camburi, já de Itapenha. De acordo com o comando da Polícia Militar, as abordagens em coletivo saltaram de 1.820 em abril para 3.247 em maio. Foram mais de 10 mil nos cinco primeiros meses do ano. Só que a ação dos suspeitos continua. E o pós-assalto também é constrangedor para as vítimas. A gente chega depois para poder fazer o boletim de ocorrência, o investigador, a pessoa que atende a gente, diz que é simplesmente um papel, você entendeu? E tanto por eles serem menores também, eu acho que se houvesse alguma atitude tomada, não iriam passar uma noite, né? A gente sabe que não passa. Aqui na rodovia do contorno, além de conviverem diariamente com os riscos de assaltos dentro dos coletivos, os passageiros passam por um outro problema. É que ao longo da rodovia, em muitos trechos, não existem pontos de ônibus. Ou seja, os passageiros são obrigados a entrarem nos ônibus em áreas como esta, que nada mais são que os próprios acostamentos. Marta embarca no acostamento todo santo dia, com destino a Laranjeiras na Serra. Vocês correm o risco de serem atropelados aqui, né? Porque não tem um ponto de ônibus, não tem uma placa de identificação. E eu sou uma vítima dessa. Em 95 eu perdi meu filho. Amanhã, se ele estivesse aqui, ele teria 35 anos e ia completar amanhã. Já que as ações de segurança pública e as medidas de prevenção das empresas não são suficientes, o negócio é apelar para um caminho alternativo e sagrado. Sai de casa, peça dentro da direção, né? Ele está nos guardando, nos protegendo. E só ele. Pois é, sobre a falta de pontos de ônibus, nós não conseguimos a resposta do DENIT. Em relação à reclamação do registro da ocorrência, a Polícia Civil esclarece que esse não é o procedimento padrão. O caso está sendo apurado. Estudante de direito e comparsas alugam carro para assaltar uma casa em Vila Velha. Ele fala muito bem. Às vezes a vida que a gente leva, que a gente oferece, mesmo a gente trabalhando com dinheiro, com seu salário ali na sua carteira, mas a gente precisa desse além. E às vezes é o que acontece com a maioria do ser humano. E a gente acaba caindo nessa vida errada. Mas essa habilidade toda foi usada para criminalidade. Na noite desta terça-feira, Jean José Pilon, de 19 anos, alugou este carro e com mais dois homens, assaltou uma casa no bairro Interlagos, em Vila Velha. De lá, o grupo levou vários aparelhos eletrônicos, joias e uma caminhonete. O jovem, que disse frequentar o primeiro ano do curso de direito, contou que participou do assalto porque precisava pagar uma dívida. Eu estava na intenção de pagar uma dívida minha, que eu bati de moto e tinha que pagar essa dívida o mais rápido possível. E eu estava nessa intenção. Os assaltantes fizeram de reféns o casal dono da residência e uma amiga deles. Armados, eles obrigaram as vítimas a ficarem em um quarto e a todo momento as ameaçavam de morte. O dono da residência, de 57 anos, chegou a ficar ajoelhado e com uma arma apontada para a cabeça. Essa tortura durou cerca de uma hora e meia. As vítimas só saíram do quarto depois que os bandidos foram embora. Elas gritaram por socorro, vizinhos ouviram e arrombaram a porta. Eles começaram a gritar de dentro do quarto, dizendo que estavam trancados. E minha esposa ouviu ele chamando meu nome, o nome dela. Aí eu desci, chamei o vizinho da frente, fomos com o pé de cabra lá, abrimos o portão e abrimos e abrimos a porta. Jean foi preso quando fugia com o carro alugado em alta velocidade na Rodovia do Sol, próximo à Terra Vermelha. Quando ele viu a polícia, acelerou ainda mais, perdeu o controle do veículo e bateu em uma cerca de madeira de um terreno da região. Para a nossa equipe, fez questão de ressaltar que tratou as vítimas com dignidade. Mesmo a gente estando nessa vida errada, mesmo a gente estando fazendo um assalto, mesmo a gente estando em qualquer momento de desespero, a gente pensa em toda hora e a todo momento nas pessoas que estão às nossas voltas. Então, naquele momento eu estava pensando no que eu estava fazendo, é por isso que a gente tratou com respeito e com dignidade aquelas pessoas, para elas não, na frente, sofrerem de sequência. No celular de Jean, a polícia descobriu mensagens sobre a negociação da caminhonete roubada. O veículo seria vendido por R$ 4 mil e o pagamento realizado sexta-feira. Em depoimento ao delegado, o estudante disse que fazia parte de uma quadrilha composta por mais de 30 integrantes, especializada em roubar caminhonetes. Os outros dois bandidos ainda estão foragidos. Informações é só ligar 181.